Bom dia pessoal, olha aqui a desmontagem do para-choque traseiro da SPIN 2019, essa não tem sensor de ré, ok? Pessoal, então vai tirar três parafusos Allen daqui de trás, daqui de baixo, tem três, um embaixo, um no meio em cima, soltou eles, vai do outro lado, faz a mesma coisa, embaixo aqui, tem um parafuso aqui e duas presilhas embaixo, ok? E soltou, tira a lanterna pessoal, por quê? Porque aqui tem umas travas aqui, que é meio chata de tirar com a lanterna, ok? A lanterna, você somente vai tirar esses dois parafusos de fora da lanterna, vai chegar aqui na lateral, bater ela para trás e ela vai começar a sair, tá joia? Encaixada, tirou o plug, beleza, liberou o para-choque, tem um parafusinho aqui, ó, sete, número sete, tirou esses dois parafusos, o para-choque vai sair, ok? Simples, simples. Então, três parafusos laterais, duas presilhas embaixo e um parafusinho embaixo. Tirou esse aqui, tirou as lanternas, pode puxar que o para-choque sai, ok? Tchau, tchau. Tchau.